Estamos na Praia do Rosa, a nossa terceira parada da Expedição T-Cross. O Rosa fica a 60 quilômetros de Floripa, na cidade de Imbituba. Tem uma paisagem paradisíaca na costa das montanhas e é um ponte do surf. Acabamos de parar aqui nesse mar maravilhoso para admirá-lo e tivemos uma ótima surpresa. Encontramos vários golfinhos. A gente acha que eles estão aqui porque agora é temporada de pesca, então o mar está cheio de tainha. E é até legal porque os surfistas e os pescadores locais têm um acordo para que ninguém pegue onda por aqui, para não atrapalhar os peixes. E está muito maravilhoso ver esses golfinhos, tem vários pelo mar. Hoje a gente veio passar o dia aqui na Praia do Luz, em Imbituba. E é muito legal porque ela é bem tranquila, já que ela fica mais afastada da cidade. E tem uma conveniência, porque a gente consegue colocar o carro bem pertinho da praia, então ele fica bem de fácil acesso e como não tem nenhum quiosque, a gente já passou no mercado, fez nossas compras e vai fazer um piquenique aqui para curtir o dia na praia. Tchau! 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 Estamos aqui nas Dunas de Siriu com um local super cheio de entretenimentos, tem balanço, tem esquiduna, tem restaurante. Hoje a gente chegou aqui e observou que está tudo fechado, mas eles desenvolveram um sistema de confiança para o aluguel das pranchas. onde você pode pegar a prancha, utilizá-la à vontade e no retorno você deposita o dinheiro na caixinha ou faz um pix que eles já deixaram anotado na plaquinha ao lado. As dunas ficam localizadas no município de Garopaba e o acesso é bem tranquilo ao lado da rodovia. É uma imensidão de areia que tem 5 quilômetros de extensão e pode chegar até 40 metros de altitude. E agora a gente vai subir lá para conferir a paisagem que promete. Se inscreva no canal. Uma outra opção para quem está hospedado aqui na Praia do Rosa é vir conhecer o centrinho da cidade. É um lugar com várias opções de cafés, restaurantes, sorveterias, lojinhas de roupa, artesanato. Muito legal para você passar o dia ou então me curtir uma noite. Um charme super aconchegante. A região de Imbituba também é muito rica em água doce. Inclusive, a Lagoa do Meio é o que divide a Rosa Norte e o Rosa Sul. E tem um acesso super facilitado pela própria areia da praia. Além disso, a Lagoa é um ótimo lugar para curtir o dia e super indicada para os banhistas. Mas a nossa viagem não para por aí. Ainda tem muito chão pela frente na nossa Expedição T-Cross. Então, bora cair na estrada? Bora!